Estamos caminhando em um monte de pedra preta que deve ser lava ou larva. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Eu vou fazer o lado. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal